Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho. O segundo vídeo falando na sequência sobre a parte de escalas. No último vídeo a gente falou sobre escala natural, escala normal, e agora a gente vai falar sobre escala de ampliação. Quando a gente fez o vídeo falando sobre escala natural, a gente formou exatamente lá que a relação é de 1 para 1, ou seja, a referência padrão. Já no caso para a escala de ampliação, você não tem um único valor padrão. As escalas mais comuns seriam 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 20 para 1, 50 para 1, e assim sucessivamente, 100 para 1, e por aí vai. E aí veja o seguinte, quando a gente fala de escala de ampliação, o número que vem à esquerda, ele sempre aparece ali maior. Isso aí sempre vai ocorrer. O número à esquerda ali, ele sempre aparece ali maior. Então, nesse caso, é a relação proporcional, ou seja, a quantidade de vezes que o valor vai ficar maior do que a referência da unidade padrão. Então, deixa eu apagar aqui, eu vou tomar como exemplo aqui, 10 para 1, vai ser o nosso valor ali para exemplo, tá bom? Mas, o que eu vou explicar aqui, ele vale para os outros, obviamente, o que vai mudar é a parte da multiplicação. Por exemplo, no caso aqui, eu vou tomar como 10 de referência, para qualquer outro valor de escala, é só observar qual é o seu respectivo valor. Então, vamos lá, vamos supondo aqui, 10 para 1, significa o que esse 10 para 1? Eu vou tomar como referência a parte da mecânica industrial, unidade de milímetros, como eu já tinha comentado. Mas essa relação da unidade, obviamente, pode ser para qualquer unidade. Então, aqui eu tenho, a cada 10 milímetros do desenho, representa 1 milímetro da peça. A cada 10 milímetros do desenho, representa 1 da peça. Ou seja, o desenho, ele vai estar ampliado 10 vezes em relação à peça, ao modelo físico, né? 10 vezes em relação ao modelo físico, ou o que seria ali o modelo físico. E aí, tem um detalhe importantíssimo, né? Para quem viu o vídeo lá da escala natural, escala normal, como é um único valor, né? 1 para 1, eu comentei exatamente o seguinte, eu disse, olha, se tiver lá o desenho, vai estar lá 32 e a peça vai estar com 32. Ou seja, se você for medir com o paquímetro ali, né? A peça ou o desenho, todos os dois vão estar com 32 milímetros, né? Ou seja, a cada 1 milímetro do desenho, representa 1 da peça. Na escala de ampliação, ou inclusive também na escala de redução, quem amplia ou reduz é o desenho. Quem vai ser ampliado ou reduzido é o desenho. Só que aí tem um detalhe, essa questão da ampliação ou da redução, né? Vou até apagar aqui, depois eu volto para esse exemplo. Essa questão da redução ou da ampliação, vamos supor que seja uma folha no formato A4, aqui embaixo a legenda. Essa questão da ampliação ou da redução está ligada ali à diagramação do desenho. Então, supondo que esse elemento aqui vermelho seja o desenho de uma peça, eu vou ampliar ou reduzir esse desenho para que ele fique ali bem diagramado na folha. Ou seja, eu posso ter um elemento muito pequeno ali, que eu vou cotar e vai ficar difícil de observar os valores. Então, eu uso a escala de ampliação para ele poder ficar maior, como se eu estivesse utilizando uma lupa ali e visualizando ele. Só que aí o que acontece? Os valores das cotas do desenho, eles não vão ser alterados. Então, por exemplo, se o valor da cota é 23 e o desenho está em uma escala de ampliação, a cota vai aparecer ali com 23, obviamente, por quê? É o valor da peça, do elemento ali final. Então, ele vai aparecer ali com 23. Só que se eu for medir o desenho, por exemplo, pegar uma régua para medir o desenho, eu vou observar que essa medição não está aparecendo ali com 23. Ou seja, é o desenho que está ampliado. Muita gente se confunde com isso. Se está na escala de ampliação, exemplo, 2 para 1, quer dizer que a peça vai ficar duas vezes o valor que está ali no desenho. Não, isso aí não tem nada a ver. A peça vai seguir exatamente as cotas que estão ali no desenho. A única diferença é que na escala de ampliação, o desenho vai estar maior do que o produto físico ali da peça. mas é o desenho, as cotas em si permanecem os mesmos valores. Então, permanece ali a mesma base de referência. E para a escala de redução, é aquela coisa, o contrário é válido também. Ou seja, você vai ter o desenho menor do que a peça, mas as cotas do desenho vão ser as mesmas. Então, vamos lá, voltando aqui para o exemplo, nessa escala 10 para 1, ou seja, a cada 10 milímetros do desenho representa 1 da peça. Se por acaso eu estivesse nessa escala e você tivesse ali, exemplo, o desenho fosse fazer a medição ali do desenho com uma régua, pegasse uma régua ali para medir, você ia observar que esse valor aqui do desenho não seria 23. Ele, na verdade, seria 230. Seria 230 milímetros. Porque o desenho foi ampliado 10 vezes. 23 multiplicado por 10 vai dar exatamente ali 230. Então, ele foi ampliado ali 10 vezes. Só que acontece, a cota do desenho vai ficar lá com 230? Não, a cota do desenho vai ficar com o valor o qual o produto físico deve ter, que nesse caso aí seria de 23. Então, o valor nominalmente vai aparecer lá 23, mas se você for medir, ele vai estar 10 vezes maior que, como eu falei inicialmente, só para que você tenha uma melhor visualização, ou seja, uma melhor diagramação ali do desenho. Tá bom? Então, na volta a gente continua com escala de redução. Valeu! Tchau!